Olá pra você que está assistindo ao nosso canal 5 Tons, hoje a gente vai falar de um filme chamado The Soul. É um filme tawanei de suspense que a gente queria comentar com você aqui a respeito pra que você possa saber aí se você vai assistir ou não, se de repente você já assistiu e quer saber a nossa opinião a respeito do filme. A gente quer compartilhar as nossas visões a respeito desta produção com você. Então, se você quiser saber mais sobre The Soul, por favor, vem com a gente. A Morte de um grande empresário ele e a esposa dele acabam descobrindo coisas que podem realmente levá-los a uma sinuca de bico. Adoro falar. Adoro falar sinuca de bico. Eles descobrem algumas informações reveladoras a respeito do caso e descobrem também que muitas pessoas próximas a esse empresário tinham motivos de sobra pra matar ele. A partir de então o casal acaba se colocando em perigo, né, porque eles detêm essas informações e eles se veem também num dilema que pode custar a vida deles. Então, né, falando de uma forma bem genérica pra não entregar os plots do filme, que tem alguns, a gente pode afirmar pra você que está assistindo aqui este vídeo que este é um filme de suspense clássico, né, o tipo de suspense de gato e rato, que falava antigamente, que é aquela história das pessoas que perseguem e que são perseguidas, né, elas perseguem um assassino, mas são perseguidas por eles, então fica aquele jogo de gato e rato, né, tipo a gente não sabe quem pega quem. É um tipo de filme que pode agradar bastante as pessoas que gostam deste gênero. E o que pode, né, fazer com que as pessoas assistam ainda mais esse filme, motiva mais pra você assistir, é que ele não é um filme tão longo assim, geralmente filmes de suspense que tem esse tipo de plot são filmes que demoram pra engatar. E o filme, na verdade, este caso, o Tessou, ele é um filme bem conciso, ele é um filme que não perde muito tempo com explicações e já chega mostrando a que veio. Então é um filme que você pode assistir de uma forma rápida e é um filme que permanece na sua cabeça depois que termina, e isso muito por conta do roteiro e da forma com que esse filme foi feito. Este é um filme que tem um roteiro muito bem delineado, é um filme que consegue prender a nossa atenção por conta disso, porque é o tipo de história que a cada momento, a cada 10, 15 minutos, tem alguma coisa desviando do caminho que a gente tinha na cabeça e que seria o caminho do filme. Então ele vai tirando a gente meio que da nossa reta ali e a gente vai entrando por esses caminhos tortuosos que a história vai nos oferecendo. Além disso, esse filme também tem uma excelente direção de arte, uma excelente fotografia, um ótimo uso de cores, inclusive, pra um filme desse tipo, é uma surpresa, porque é um filme que usa muito bem as cores, usa bem os cenários, né, e isso acaba se refletindo pra gente, porque parece um filme classudo, parece um filme muito bem montado, um filme muito bem feito. E é aquele tipo de filme que é o miojo com chocolate na história, né, ele mistura crença com ciência, mistura religião com amor, mistura um monte de coisa pra chegar no resultado final que é apresentado pra gente na terceira parte desse filme e que pra mim é a das partes mais fracas, porque acaba meio que traindo aquilo que a gente viu de tão inovador nas duas primeiras partes deste filme. Então acaba sendo um pouco decepcionante no final, mas se você olhar como um todo, é um filme que realmente vale a pena assistir, porque tem uma história magnética. Mais uma vez, louvando a direção de arte desse filme, porque ele também se passa, não no nosso momento presente, mas ele se passa um pouco no futuro, né, ele é um filme que tem essa coisa de tentar imaginar um pouco como vai ser o futuro, a gente já falou sobre um filme mais ou menos parecido, nesse sentido aqui, nesta semana no canal, que é aquele upgrade, né, que também faz uma imaginação de um futuro próximo, mas aqui, neste caso, é o tipo de filme que faz uma associação com questões relacionadas à alma, né, como tá no nome do filme. Vou deixar, né, na verdade, nós aqui do canal, a gente vai deixar pra você descobrir isso conforme o filme for avançando, porque estraga falar como se chega ao resultado final. Por isso, a gente vai se limitar a dar a nossa nota aqui a este filme. É um filme quatro estrelas, é um filme chinês que você pode assistir com absoluta tranquilidade, é um thriller e que mistura várias situações, e que funciona muito bem, não sei como, mas acaba funcionando muito bem, uma mistura muito bem feita pelo diretor do filme, que acaba não bagunçando o coreto do negócio, e se transformando numa salada de referências que não faz sentido. No fim das contas, o filme termina fazendo sentido, só que pra mim, o final poderia ter sido melhor com os seus protagonistas, porque ele acaba sendo um final que não faz jus aquilo que foi criado pra gente, as nossas expectativas a respeito desses personagens quando eles chegam ao fim. Bom, por hoje é isso, então. Essa é uma crítica express, a crítica rápida pra gente poder falar sobre esse filme, porque tem muito lançamento nessa semana, a gente precisa aí dividir o nosso tempo pra correr, pra poder falar pra você o que a gente achou dos filmes que estão estreando na Netflix, na Amazon, no Disney+, enfim, é isso. Um abraço pra você, e se você tiver alguma coisa a dizer sobre este filme, quiser compartilhar com a gente, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião. É isso, até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho